Olá, eu sou a Maria João, do Livros Gosto, e hoje venho-vos falar sobre As Cores de Branca, da Lara Morgado. Ora, eu não conhecia esta autora, nunca li nada dela, senão este livro agora, e resolvi ler este livro no âmbito de dois projetos. Um da Luz e Tiratura, da Patrícia, e o outro do A Ler Vamos Chamar a Primavera, que é um projeto que eu tenho com a Maria João Diogo, do blog A Biblioteca da João. Portanto, este livro para nós funcionou como o EMA. Ora, este livro conta a história do António Galvão. O António Galvão é um homem de Lisboa, que tem algum poder de compra e que está cansado de viver em Lisboa e quer ir viver para fora de Lisboa. E vai à procura de uma terra que ele sinta como sua. António Galvão acaba por descobrir uma pequenina aldeia e acaba por comprar todas as casas dessa aldeia, transformando essa aldeia na sua aldeia com o seu nome. Portanto, a aldeia passa-se a chamar Galvão. As pessoas vão começando a alugar as casas à volta da aldeia, mas toda a gente sabe que o António Galvão é o dono da aldeia. O António Galvão muda-se para a sua aldeia e acaba por casar. E nessa perspectiva ele quer um filho rapaz que lhe vá herdar também a aldeia. E aquilo que ele vai fazer é tentar, que a mulher é engravida, para ter esse rapaz. E ela é engravida com alguma facilidade, mas o que acontece é que antes de vir o rapaz vêm sete raparigas. Sete, acho que são sete. Não são sete, são seis, mas vêm N raparigas até finalmente vir o rapaz. As raparigas têm todas o mesmo nome. Ele chama a todas as suas filhas Branca porque é o nome da mãe. E para ele isto mostra a indiferença que ele tem em relação às filhas. Ele não se preocupa com as filhas. Até que finalmente nasce o rapaz. E curiosamente esta ideia de que será o filho homem a herdar a aldeia também agrada aos aldeãos. E a festa do nascimento deste rapaz propaga-se por toda a aldeia. É comum a toda a aldeia. Até que acontece uma desgraça que vai revolucionar a vida desta família e desta aldeia. Bom, eu dei, deixem-me ver a Cádula, porque eu não me consigo lembrar. Eu acho que dei três estrelas a este livro e já vos explico porquê. Meu Deus, onde é que ele está? Três estrelas. E dei três estrelas por uma razão muito simples. Porque este livro soube-me a pouco. Eu passo a explicar. No momento em que ele dá o nome de branca a todas as filhas, as filhas começam a funcionar como se fossem uma unidade. E quando é preciso, eventualmente, referir alguma das brancas, eles falam da número 1, a número 2, a número 3. Mas, no entanto, os próprios aldeãos, e há uma das brancas que refere isso, não se dão ao trabalho de as tentar distinguir. E, portanto, às vezes fazem perguntas que não têm nada a ver com a pessoa com que eles estão a falar, será respeitante ou minha irmã. Portanto, este livro poderia ter explorado mais a parte da identidade e do coletivo. E em que medida é que essa falta de identidade numa criança pode ser problemática? Ou não? Depois temos a própria construção da narrativa. Eu, ao longo do livro, achei que o livro era muitas coisas, até que cheguei à conclusão que este é um livro que fala sobre redenção. E nessa perspectiva, eu gostava de ter visto mais promenorizada a parte final do livro. Acho que o livro termina de uma forma lógica, mas que para mim não faz sentido que termine logo ali. Eu gostaria de ter visto a sequência da história depois desta redenção. Ou seja, quando se alcança este objetivo, como é que as pessoas ficam? Como é que as pessoas se alteram novamente? E eu acho que isso está pouco explorado no livro. De resto, gostei bastante da escrita da Lara. A Lara Morgato escreve muitíssimo bem. O livro está muitíssimo bem escrito. É um livro que nos leva em catadupa. É um livro que se lê muito bem, até porque as páginas, como veem aqui, as letras são bastante grandes. E nessa perspectiva, é um livro que se lê muito bem. Mas como eu disse, eu gostava de ver mais desenvolvido. E daí as minhas três estrelas. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre este livro da Lara Morgato. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram o que é que acharam. Digam-me de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau.